Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça Não há recordação que não tem a seu fim Ninguém é de ninguém, no mundo é mesmo assim Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E que perdi tão bem E assim que na vida ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa Ninguém é de ninguém, até quem nos abraça Não há recordação que não tem a seu fim Ninguém é de ninguém, no mundo é mesmo assim Já tive a sensação que amava com fervor Já tive a ilusão que tinha um grande amor Talvez alguém pensou no amor que eu sonhei E que perdi tão bem E assim que na vida ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém